Bem, nós vamos tratar nesta oportunidade sobre a questão do sábado. Entretanto, o foco de refutação é a organização adventista do sétimo dia. É muito importante isso, nós entendermos o que ensina essa organização sobre o sábado. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Guardem isso. Seita não tem compromisso com a verdade. Seita é mais ou menos, como disse a senhora ex-presidenta do Brasil um tempo atrás, para ganharmos uma eleição, fazemos acordo até com o diabo. Seita segue mais ou menos essa linha de raciocínio. Eles entendem que qualquer coisa é válida para se atingir os seus objetivos de poder. Porque a seita não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com Jesus Cristo. Tem compromisso com o seu projeto de poder. Assim como acontece na política, acontece na religião. Um certo indivíduo aqui no Brasil, bispo da igreja muito famosa, que é a Universal, o senhor Edir Macedo, num dos seus livros ele escreve que quando ele estava fazendo os seus projetos para ganhar almas para o reino da Igreja Universal, diz que Deus mandou ele observar o que o navio pesqueiro estava fazendo. Aí ele observou que lá onde estava o lugar de carga do navio estava cheio de peixe podre, fedendo, mau cheiro. E aí então o capitão do barco abriu todo aquele arsenal de peixe podre e jogou numa certa área do mar. E depois de algum tempo ele jogou as redes e aí pescou uma grande pescaria de fartos peixes nas suas redes. E diz que Deus falou com ele, está vendo? Você tem que usar toda essa coisa podre para ganhar peixes para o meu reino. E aí então ele falou que entendeu que ele tinha que ter uma televisão e que deveria passar filmes de terror, filmes pornográficos, filmes etc da linha secular, para que as pessoas que estivessem assistindo aqueles filmes, logo depois assistissem um filme, uma novelinha sobre Jesus, no meio daquilo tudo e então se converteria. Mal sabia ele que ele estava usando uma filosofia de um homem chamado Maquiavel, Nicolaus Maquiavel. E Maquiavel dizia que para se atingir um objetivo, todos os meios possíveis devem ser usados. Nós não usamos uma carga de peixe podre para atrair as pessoas, mas nós somos a igreja de Jesus, o bom cheiro de Cristo. É bem verdade que a igreja dele cheira a carniça de peixe podre, mas a igreja de Jesus cheira o bom cheiro de Cristo. E nós não usamos qualquer metodologia. Os adventistas, por exemplo, se você conversar com eles, e você disser a eles, meu amigo, é pela graça que somos salvos. Nós não precisamos guardar dia nenhum. E aí o adventista vai dizer, mas nós acreditamos nisso. Porque eu sou salvo, então eu guardo o sábado. E não o contrário. Nesta oportunidade eu quero mostrar para você, de maneira clara, límpida e documentalmente, que isso é uma mentira, um engodo. O saudoso pastor Nathanael Rinaldi dizia que alguns membros de seitas falam pelos dois lados da boca, ou pelos dois cantos da boca. Uma hora fala uma coisa para agradar um grupo, outra hora fala totalmente ao contrário para agradar o outro grupo. De novo, você já viu isso na política? Pois isso também acontece no mundo sectário. Tá bom? Então a temática de hoje, Ellen G. White, papisa do adventismo, o que Ellen G. White ensina sobre o sábado, sete considerações sobre a questão sabática, a lei e o sábado, refutando alguns argumentos adventistas, a questão do domingo ser pagão, qual a realidade do sábado, e como se deveria guardar o sábado no Velho Testamento. Eu quero dizer que eu tenho 45 minutos, uma hora. Eu vou tentar, então, nessa uma hora, abordar todas essas temáticas. E eu queria que, enquanto isso, você estivesse aí com o seu caderno, com a sua caneta, anotando, marcando, porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. E como eu já dei muitas vezes essa palestra, às vezes eu pulo lá para uma parte, eu vou para um outro tópico, que eu já, na minha cabeça, acho que já ensinei. Então você vai marcando aí, quando ficar as dúvidas, depois você levanta a mão e fala, pastor, naquele momento que o senhor mudou de tópico, eu não entendi. E eu vou estar te respondendo. Amém? Por que que nós vamos falar de Ellen G. White? Por que que nós vamos citar Ellen G. White aqui nesse estudo? Porque, para eles, Ellen G. White é o espírito de profecia. Tudo que essa mulher veio para ensinar para a igreja remanescente, para a igreja, a última igreja do Apocalipse, é a verdade suprema, tão sagrada, tão sincera, tão honesta quanto a Bíblia, segundo os membros desta organização aqui, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o que diz um grande apologista adventista, chamado Arnaldo Christianini, no seu livro, Sutileza do Erro. Ele escreveu, Os testemunhos orais ou escritos da Sra. White preenchem plenamente este requisito. No fundo, na forma, tudo quanto diz e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. O Arnaldo Christianini, no seu livro, Sutilezas do Erro, está dizendo que esta profetisa é tão inerrante quanto a Bíblia Sagrada. Mark Finley, no livro Estudando Juntos, diz assim, Os adventistas do Sétimo Dia acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na igreja através das mensagens ou escritos de Ellen G. White. Eles são o cumprimento de Apocalipse 12, 17. Então, ali fala que o espírito de profecia, que é o espírito de Jesus e o testemunho sobre Jesus, na verdade, para os adventistas, para os adventistas, é Ellen G. White. Dizem ainda mais os adventistas, negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Os irmãos estão entendendo como essa pessoa é venerada dentro dos arraiais adventistas? Percebem isso? Olha o que ela mesma diz de si no livro Primeiros Escritos, página 258. Diz-se o meu anjo assistente, ela está contando. Ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas dependem da maneira em que forem elas recebidas. Então, observem, amados. A própria senhora White diz que a sua revelação que ela recebeu é de vital importância para a salvação das pessoas. Os escritores da organização adventista dizem que o que ela escreveu é sacrosanto. Logo, quando eu digo que o adventismo do sétimo dia tem uma papisa, eu não estou sendo hiperbólico, eu não estou sendo exagerado, eu não estou sendo uma pessoa que está, digamos, achincalhando alguém porque ela escreveu livros como Lutero escreveu, como Calvino escreveu, como outro, Spurgeon escreveu, etc. para o meio evangélico. Não! Nenhuma igreja evangélica diz que os escritos de Lutero são de elevada inspiração e de vital importância para a salvação da igreja. Aonde você leu isso? Isso não existe. Lutero é secundário, Calvino é secundário, Spurgeon é secundário e qualquer outro escritor é secundário, porque um dos lemas da reforma protestante é só a escritura ou somente as escrituras sagradas. Qualquer escritor está debaixo ou sob a autoridade da palavra de Deus. Não interessa quem está falando, ah, é o pastor Martinez. Opa, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Preste atenção que eu vou abrir um parênteses agora. Teve um caso que chamou a atenção do mundo em 1978. Foi o caso da Kiana Inglesa e do pastor e pregador Jim Jones. Jim Jones era um grande pregador. Pregava, ah lá, Jimmy Swaggart. Pregava, ah lá, Billy Graham. E como ele queria um curral para pregar, ele veio para a Guiana Inglesa, aqui na América do Sul. E um dia, quando o FBI chegou lá, porque houve, ficaram sabendo que ia acontecer uma tragédia, chegaram tarde à Polícia Federal Norte-Americana. Encontraram uma igreja lotada com quase mil pessoas, todos sentados nas suas cadeiras ou deitados nos bancos, mortos, envenenados. Porque aquelas pessoas tinham tomado uma ceia envenenada, sabiam que estava envenenada. Mas Jim Jones disse para elas que naquele dia Deus ia encontrá-los. E eles acreditaram em Jim Jones. E sabe por que eles acreditaram em Jim Jones? Porque em certo momento do ministério de Jim Jones, ele disse para os seus seguidores, joguem suas Bíblias fora, eu sou a boca de Deus que fala com vocês. E é engraçado porque apesar do avanço da tecnologia hoje e dos nossos celulares terem todas as traduções da Bíblia, a maioria dos irmãos trouxeram Bíblia aqui nesta tarde e se um gás tóxico fosse jogado aqui, todos nós morrêssemos aqui agora quando a polícia ou socorrista entrasse ele ia encontrar muitas Bíblias nesses bancos porque nós temos uma palavra, nós temos uma constituição e ela é a Sagrada Escritura. não interessa quem é o pastor quem é o bispo quem é o papa quem é o profeta que está falando porque para nós como igreja de Deus o que importa é a palavra do nosso Senhor passará os céus e passará a terra mas permanecerá a palavra do Senhor nós como igreja temos irmãos isso é sério outro dia um teólogo renomado dentro da minha instituição diz que a Bíblia não é mas contém a palavra de Deus um outro disse que a Bíblia tem que ser atualizada são homens pervertidos pelo diabo não interessa se são adventistas se são testemunhas de Jeová se são mormos ou se são batistas ou se são presbiterianos ou se são assembleanos não interessa de onde vem o inferno nós não aceitaremos a mentira do diabo não interessa heresia é heresia os seitaros não entendem quando eu digo que eu não me importo se eu tiver que criticar a minha igreja porque para o seitário na cabeça do adventista a igreja adventista é a salvação para a testemunha de Jeová a sociedade de torre de vigia é a salvação para o mormo a igreja de Jesus Cristo do santo dos últimos dias é a salvação mas para nós ainda que ouvimos ontem a belíssima palestra do nosso irmão Rafael a salvação está em Cristo não está na igreja católica não está na igreja batista não está na igreja adventista podemos até pregá-la mas a salvação está em Cristo autor e consumador da nossa fé isso irmãos é inegociável e o dia que a igreja negociar isso nós seremos pervertidos pela heresia os adventistas poderiam rechaçar a NG White poderiam limpar a sua organização e serem uma boa igreja mas eles não querem são escravos dessa mulher essa mulher colocou uma coleira no pescoço de cada adventista do sétimo dia e eles como um cachorrinho na mão do seu dono estão domesticados por este espírito por esta instituição ou por esta entidade chamada NG White e aqui eu quero falar o que ela diz do sábado ela teve uma visão estou pondo aí para você na tela ela viu a tábua dos dez mandamentos no céu e engraçado que ela viu justamente a tábua que o Michelangelo pintou o pintor católico e dentre os dez mandamentos ela viu o quarto mandamento com um halo de luz e ali ela teve a revelação que esse mandamento era o mandamento mais abandonado pela igreja e adulterado pelo Papa engraçado que se o povo está cometendo idolatria dentro da igreja católica eles estão desonrando o primeiro mandamento tendo outro Deus no lugar do Deus verdadeiro não o quarto a questão do quarto mandamento mas aqui começa o que eu chamo de sabadolatria tem um pregador adventista que ele chega a falar que o sábado é Deus o adventista fala que todo salvo tem que guardar o sábado que tem que ter uma pelo menos uma vez na sua vida ele tem que guardar esse dia olha o que ela fala no livro primeiros escritos página 85 vi que o sábado será um muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos então ele Jehoite está dizendo que se você não entende que o sábado é o dia do Senhor que o sábado é um dia para ser guardado honrado e respeitado você é um incrédulo logo o incrédulo não vai para o céu vai para onde? vai para o inferno olha o que ela fala no livro testemunhos seletos volume 3 santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna preste atenção nisso se você conversar com qualquer rabino judeu o rabino judeu não vai dizer que a guarda sabática importa em salvação eterna mas Ellen Jehoite está dizendo que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna logo se você não santifica o sábado ao Senhor você é um perdido eternamente primeiros escritos prefácio histórico 23 Ellen White diz assim o pastor Bates o apóstolo da verdade sobre o sábado tomou a liderança em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia eu pergunto para você ela está dizendo que a guarda sabática é opcional para o adventista ele é o que? obrigado a guardar esse dia continua Ellen Jehoite no livro Grande Conflito ela diz assim que é pois a mudança do sábado se não o sinal da autoridade da igreja de Roma a marca da besta o selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo exaltando o sábado então preste atenção nisso ela entende que o selo de Deus é o sábado e ela entende que ele é a marca de Deus logo o que é antagônico ao sábado é a marca da besta ou seja quem celebra Cristo no domingo tem a marca da besta olha o absurdo da conclusão que chega a senhora Ellen Jehoite e ela diz o seguinte que ela viu uma multidão que ululava em agonia em suas vestes estava escrito em grandes letras pesado foste na balança foste achado em falta perguntei ao anjo quem era aquela multidão o anjo então me disse disse estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram vi que eles haviam enlameado o resto com os pés pisando o sábado a pés e por isso foram pesados na balança e achados em falta o adventismo não crê na guiena eterna mas eles creem numa guiena passageira num fogo passageiro então as pessoas que um dia guardaram o sábado e deixaram a guarda sabática vão sofrer por um período de tempo nessa guiena nesse lago de fogo passageiro e depois serão extintos eternamente perdendo a sua salvação por quê? porque não guardam o sábado eu pergunto para vocês para o adventista diante de tudo que eu acabei de expor e explicitar guardar o sábado é secundário ou é primário? primário eles estão colocando na cruz do calvário outra coisa estão tirando Jesus e colocando o sábado a cruz do calvário Jesus disse tetelestai está consumado é pelo sangue de Jesus que somos salvos não pela guarda de um dia já já vou mostrar mais sobre isso prossiga por favor eu quero fazer algumas considerações eu entendo que o sábado ele pode até ter uma moralidade ele não é moral vou provar para você daqui a pouco mas se ele tem uma moralidade é que seis dias você trabalha e faz o seu trabalho e tira durante a semana um dia para o seu se você assim procede você está cumprindo a moral sabática e nós como cristãos celebramos e deixamos o domingo para cultuarmos a Deus como fazia a igreja primitiva era no domingo que a igreja tomava ceia era no domingo que a igreja tirava ofertas era no domingo que a igreja batizava novos conversos era no domingo que a igreja tinha comunhão era no domingo que a igreja celebrava a festa do amor era no domingo que a igreja glorificava e exaltava a Deus porque para os cristãos desde muito cedo o domingo se tornou o dia que fez o Senhor para que o povo se alegrasse porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou segundo a observação eu entendo que o sábado de Gênesis quando Deus santifica o sétimo dia ele não pode ser o atual sábado que dia que Deus criou o homem amados que dia irmãos que Deus criou o homem no sexto dia eu acabei de ler ex do 20 versículo 6 a 8 que a moral sabática você tem que trabalhar seis dias para depois guardar um imagine você Adão acabou de ser criado está cheio de alegria ele e a Eva cheio de gás de energia e aí quando ele vai para a vida para se alegrar e etc Deus fala opa por favor hoje é sábado todo mundo descansando imagino Adão olhando para Deus Senhor acabei de ser feito não não você descansa está cansado não Senhor acabei de ser feito estou no gás total não você vai descansar meu querido hoje é meu dia isso é a prova que o sétimo dia da criação que Deus santificou aquele dia específico não tem nada a ver com o sétimo dia semanal porque não é o mesmo sétimo dia do homem ou da semana não tem nada a ver esse sétimo dia porque o sétimo dia do homem seria a sexta-feira então o sétimo dia que temos hoje não tem nada a ver com o sétimo dia da criação amém amados dá para entender isso? não é claro isso? aquele dia que foi santificado foi um momento inclusive irmãos Deus apenas cessou a obra a palavra Shabbat no hebraico é cessar a obra porque segundo Jesus Cristo falou lá em João 5 versículo 17 ele e o pai nunca pararam de trabalhar porque Deus sustenta o universo o que Deus fez foi cessar a obra de criação porque no sétimo dia ele criou todas as coisas terminou de criar todas as coisas então aquele dia Deus ali celebrou Deus ali separou mas aquele aquele específico não esse todos os sétimos dias da semana terceira observação os adventistas ficam bravos comigo dizendo que o hiato temporal não tem nada a ver mas pense comigo se nós entendermos que Josué parou o sol pelo período de quase um dia e o relógio de acaso em Isaías 38 8 foi retrocedido quase algumas horas então nós temos aí um dia que foi congelado no espaço-tempo logo os adventistas que dizem que eles guardam o sábado da criação eles não estão guardando novamente o sábado da criação primeiro que não poderia ser o sábado da criação porque o sábado se esses sete dias fossem os sete dias os mesmos da criação o Adão teria que estar descansando na sexta como dizem os muçulmanos e não no sétimo dia como fazem os judeus e agora aqui de novo nós teríamos um hiato temporal e com esse hiato temporal um dia passa a ser outro os dias da criação irmãos quando a gente analisa lá em Gênesis eles não poderiam ser um dia de 24 horas por exemplo Adão criou e deu nome a todos os animais e coisas dessa terra que tinha naquela época como é que ele ia fazer isso em 24 horas é possível é possível para Adão fazer isso para Deus seria possível mas como é que o Adão vai colocar nome em todas as coisas então eu entendo que a palavra dia no hebraico pode ser um período muito maior não dá tempo de eu explicar isso agora mas eu entendo que os dias da criação foi um espaço maior de tempo em qual fuso horário deve-se guardar o sábado aonde que Deus está qual é o fuso horário de Deus afinal de contas quando é quando é domingo num lugar no outro ainda é sábado nós temos aí uma diferença de 12 horas o fuso horário então essa essa questão do fuso horário nos faz entender que enquanto alguém está guardando o sábado em um lugar o outro não está está trabalhando mas qual é o fuso horário já que eles falam que o sábado é o sábado de Deus qual é o fuso horário que Deus guarda o sábado é complicado não é e naqueles lugares que o sol demora seis meses para se esconder ou vários dias ou várias horas como é que faz isso tudo mostra olhem para mim prestem atenção isso tudo mostra a territorialidade ou a questão territorial do dia sabático porque Israel era um país pequeno de um único fuso horário então obviamente Israel poderia guardar o sábado nem aqui no Brasil nós conseguiríamos guardar o sábado porque se não me engano tem três fuso horários no Brasil então qual fuso horário os adventistas vão guardar o sábado Gênesis 2.2 deixa claro ora havendo Deus completado sua obra no dia que dia que Deus terminou a sua obra no dia mas está escrito lá em Gênesis 2.2 no dia sétimo Deus trabalhou até no último dia até no sétimo dia aí Jesus vai falar lá em João 5.17 eu e meu pai trabalhamos até agora o nosso Deus nunca descansou Deus se cansa? não muito bem vamos pegar agora quem puder acompanhar o texto bíblico Colossenses 2.14 e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças o qual nos era contrário removeu-o do meio de nós cravando-o na cruz o versículo 17 vai falar que tudo era sombra mas a realidade era Cristo 2 Coríntios 3.14 diz assim mas o entendimento lhes ficou endurecido pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto a lei permanece no mesmo véu não lhe sendo revelado que em Cristo é ele a lei e tudo que nela está incluída no nosso caso o sábado abolido então vejam irmão 2 Coríntios 3.14 deixa explicitado que o velho pacto foi abolido e aqui vou dar uma explicação importante nós entendemos quase que identificamente aos adventistas com relação a lei de Moisés tudo que é moral e espiritual permanece na dispensação da graça tudo que é cerimonial ritualístico é cancelado na dispensação da graça então o que que é passado da cruz apenas o que é espiritual o que é cerimonial o que é ritualístico é cravado na cruz então a discussão agora é o sábado é o que moral ou cerimonial essa é a discussão muito bem os adventistas eles fazem uma pedagogia um tanto complicada com relação a lei eles dividem a lei em algumas partes é verdade que vários teólogos protestantes também analisam e dividem a lei a lei tem questões espirituais a lei tem questões sociais tem questões de ordem econômica de ordem relacional a lei trata de vários assuntos agora toda divisão pedagógica que podemos fazer da lei e criar sobre a lei não significa que a lei é dividida a lei é a lei essa divisão que eles querem criar é o seguinte olha quantos mandamentos tem na lei levítica ou na lei judaica 613 mandamentos então eles tentam dizer o seguinte os 10 mandamentos permaneceu depois da cruz enquanto que os 603 mandamentos foram abolidos na cruz tal interpretação não tem base bíblica primeiro isaías 33 22 e tiago 412 deixa claro que só há um legislador por quê? porque a bíblia explicita que há uma só lei lá em nemias capítulo 8 verso 1 8 e 14 o profeta nemias ele intercambia ou faz a intercambiação entre lei de deus e lei de moisés ora ele fala lei de deus ora ele fala lei de moisés por quê? porque a lei de moisés é a lei de deus e a lei de deus é a lei de moisés terceiro jesus ensinou claramente que o decálogo faz parte da lei de moisés está claro explícito quando ele fala do não matarás ele fala que de acordo com a lei de moisés não deveria se matar alguém inocente e ele acusa os religiosos da sua época de querer matá-lo sem o devido processo legal da lei logo ele coloca entre os dez mandamentos ele coloca também outros mandamentos e chama tudo de lei de moisés paulo classifica também o decálogo de lei mosaica então não cobiçarás está no decálogo mas o apóstolo paulo declara que esse decálogo faz parte da lei irmãos todo esse malabarismo aqui que o adventismo faz ele faz para colocar o sábado como espiritual ele faz para que o sábado passe pelo filtro da cruz e continue valendo para nós hoje o que não é verdadeiro olha Hebreus capítulo 8 versículo 6 deixa claro que nós estamos numa nova dispensação e numa dispensação superior e havendo uma nova dispensação e um novo sacerdócio tem-se uma nova lei debaixo da lei de Cristo veja que tem uma nova lei no novo testamento Galatas 6 2 levai as vossas cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei nós estamos debaixo de um novo pacto nós temos novas leis leis inclusive superiores as leis do velho testamento e quem é o nosso legislador é Cristo nós temos as leis de Cristo agora olha que interessante Galatas 4 verso 10 e 11 Paulo diz assim guardais dias meses anos e tempo temo para convosco que tenha trabalhado em vão e ele fala em Galatas 5 4 da graça decaíste vocês que querem se justificar pela lei nós como cristãos celebramos a Cristo no domingo mas nós não guardamos o domingo como o judeu guarda o sábado nós não temos dias de guarda porque nós já entramos no descanso já já vou mostrar para você entrar no descanso não é guardar um dia entrar no descanso é estar em Cristo Jesus então Paulo está dizendo eu trabalhei em vão para convosco tem gente querendo guardar dia vocês não entenderam nada vocês não compreenderam a graça vocês estão aí querendo se justificar diante de Deus pela guarda da lei Paulo mesmo quando encontrou com Cristo foi impactado por isso porque Paulo era um zeloso guardador da lei mas ele não estava justificado por isso a igreja adventista argumenta que Roma teve um imperador que adorava o sol daí Sunday dia do sol em inglês domingo por essa questão pagã a tradição chegou até os nossos dias dizem eles irmãos aqui você observa a deslealdade adventista porque quando você fala sábado em inglês como é que você diz Saturn e Saturn significa o que dia de Saturno se é dia de Saturno é um astro é um planeta a segunda-feira era o dia da lua depois tinha o dia de Marte o dia de Júpiter os Deus a semana nórdica de onde vem a língua inglesa cada dia da semana era um dia de um astro mas a nossa semana vem do latim que aí é primeira-feira segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sétima-feira domingo dia do Senhor domingo a palavra em si significa do Senhor ou dia do Senhor quando você chega no prédio da sua prefeitura lá no prédio do prefeito onde o prefeito governa a cidade está escrito passo do domus ou seja está definido que aquele espaço é de onde o senhor da cidade governa a cidade que é o prefeito por isso se chama passo do domus dominus di ou em latim dia do Senhor quer dizer o dia que nós celebramos ao Senhor então o nosso dia não tem nada a ver com o dia pagão tá aí ó eu coloquei até no powerpoint do latim dias dominico dia do Senhor dia do Senhor em latim tem a ver com o dia de Cristo e não com o suposto dia do sol agora aqui nós vamos entrar na revelação que nós temos sobre a questão sabática Colossenses deixa claro 2, 16 e 17 que são sombra das coisas vindoura o versículo 17 mas o corpo é de Cristo Hebreus 4 de 1 a 4 fala que há um repouso para o povo de Deus e ele até cita o sétimo dia como exemplo desse repouso mas ele fala que esse repouso é Jesus Cristo olha aí o versículo de 1 a 4 porque nós os que temos crido em Cristo entramos no shabat no repouso porque em certo lugar disse assim do dia sétimo e repousou Deus de todas as suas obras e veja que o sétimo dia aqui não é o todo dia da criação da semana mas é o sétimo dia lá da criação que não tem nada com o sétimo dia da semana então é uma figura do próprio Cristo o sábado era uma figura cristocêntrica Mateus 11 28 Jesus disse Jesus disse vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos e eu e encontrareis repouso para vossas almas repouso então quando encontramos Jesus quando aceitamos Jesus como nosso salvador nós estamos no repouso de Deus precisamos guardar qualquer dia da semana não porque estamos no repouso de Deus agora irmãos eu quero só fazer uma reflexão sobre o sábado eu quero que você pegue a sua bíblia eu ainda tenho mais 20 minutos para concluir aqui o meu powerpoint ex do 31 16 por favor quem guardará o sábado os filhos de por que essa é uma pergunta interessante por que vamos a bíblia deuteronômio 515 por que que nós temos que guardar por que que o judeu tem que guardar o sábado diferente de nós por que foi servo aonde no egito quem aqui foi escravo literalmente no egito físico não a nossa o nosso povo mas sim o judeu o judeu que não tinha feriado que trabalhava de dia a dia de sol a sol quando deus tira ele do egito deus dá pra ele um dia da semana pra ele descansar e ele fala você vai lembrar de mim esse dia porque eu te tirei da terra do egito então por que que o judeu tem que guardar o sábado porque ele foi escravo na terra do egito e eu e você temos alguma coisa a ver com isso zero vamos imaginar que um judeu aceite jesus como seu salvador primeiro que o judeu não ensina que o sábado salva mas vamos imaginar que um judeu que aceitou jesus como seu salvador ele pode fazer um culto na sua casa especial no dia de sábado ele pode celebrar o sábado como a bíblia ensina lá pro pra doutrina judaica sim ou não sim por que a descendência dele foi escrava no egito pra ele judeu faz sentido ele falar pro filho dele meu filho ó nós estamos aqui hoje neste sábado neste sábado reunidos aqui comendo essas ervas comendo esse pão ásimo porque meu filho o nosso povo já foi escravo na terra do egito os nossos descendentes os descendentes de abraão foi escravizado lá na terra do egito até que Deus mandou Moisés isso faz sentido pra um judeu de sangue mas isso faz sentido pra um gentil alguém que não é judeu de jeito nenhum outra coisa esse judeu pode guardar esse sábado achando que ele vai salvá-lo não aí seria heresia seria por isso que Paulo fala em Romanos 14 que os cristãos não deveriam perturbar aqueles que quer guardar o dia de quem que ele está falando está falando dos judeus Paulo está abrindo ali uma exceção porque o judeu vai celebrar esse dia porque tem sentido pra ele porque faz parte do processo cultural histórico do judaísmo nada a ver com a igreja agora eu quero provar pra você que o sábado é cerimonial que foi abolido na cruz pra você entender isso bem claramente olha Mateus 12 5 por favor por que que o sacerdote no dia de sábado viola o sábado e fica sem culpa por que que o sacerdote no tempo quebrava o sábado porque ele cortava lenha ele matava cordeiro ele acendia fogo ele trabalhava mas ele quebrava o sábado e ficava sem culpa aí você porque geralmente o adventista quando chega em você ele fala assim você é crente você fala sou e ele fala por que que você não guarda o sábado não porque não precisa guardar aí os outros mandamentos você guarda aí guarda e por que que você guarda você é adultéria não você mente não evito você adora outro Deus não você desonra pai e mãe não e vai perguntando aí quando chega no sábado você fala é o sábado eu não obedeço aí o adventista fala tá vendo você tem que guardar o sábado também você guarda os outros nove e não guarda o sábado aí você vai para Mateus 12,5 manda ele ler e pergunta dentro do templo o sacerdote podia adorar outro Deus sim ou não não dentro do templo o sacerdote podia cobiçar podia matar podia adulterar podia desonrar pai e mãe lê lá os nove mandamentos para ele qual é a resposta não mas o sacerdote podia quebrar o sábado podia aí você fala para ele também posso tá entendendo por quê porque o sábado ele era cerimonial e ele foi abolido na cruz do calvário porque se o sábado fosse moral o sacerdote não poderia quebrá-lo dentro do templo e ficar sem culpa entende entende isso amado isso aí é cheque mate na teologia sabatista cheque mate nós como cristãos estamos livres da guarda sabática porque ele é cerimonial vou provar o único texto João 7 24 então Deus aqui Jesus aqui está falando para aqueles sacerdotes que estavam criticando porque ele curou o homem no sábado ele fala escuta no dia de sábado quebra-se o sábado para ir circuncidar o menino quebra-se o sábado e a circuncisão ele ainda fala foi dada nem na lei foi dada aos patriarcas e Paulo escreveu aos gálatas principalmente para deixar claro claríssimo que a circuncisão foi anulada cancelada agora a circuncisão que foi cancelada anulada na cruz e os adventistas também creem nisso ela a circuncisão não é mais preciso mas essa circuncisão que foi anulada é superior ao sábado porque no dia do sábado se tivesse que circuncidar o menino o judeu ia lá e circuncidava quebrando o sábado logo se a circuncisão foi anulada foi cancelada foi cessada o sábado também foi do mesmo jeito porque que o adventista tem dificuldade em entender isso sim ou não compreende o sábado é quebrado pelo sacerdote o sábado é quebrado pelo pai e a mãe que vai levar um filho que foi circuncidá-lo no templo logo irmãos o sábado é cerimonial está cravado na cruz e o símbolo do sábado é o próprio Cristo e nós estamos em Cristo por isso nós estamos no shabat de Deus e nós não precisamos guardar dia nenhum porque para nós todo dia é santo amém vamos terminar mas se alguém quiser guardar o sábado eu quero ajudar essa pessoa então olha aí primeiro êxodo 16 29 não saia de casa no sábado êxodo 16 23 não ferva água ou asse comida no sábado êxodo 16 29 guarda o sábado dentro de casa êxodo 35 3 não acenda fogo dentro de casa ou fora de casa em lugar nenhum nemias 10 31 não faça viagem no sábado jeremias 17 21 não carregue peso no sábado amoz 8 5 não faça transações comerciais no sábado um dia um amigo meu um irmão estava no retiro de carnaval de jovens da igreja dele e a irmã cozinheira falou preciso de mel para fazer um doce aqui para os meninos aí o irmão sabia de um adventista da reforma que eles criam abelha eles tem muito essa questão de natureba que é uma coisa da nova era inclusive parece aquele pessoal do vale do amanhecer lá em Brasília a mesma doutrina do vale do amanhecer é da Ellen White sobre comida é a mesma doutrina e aí o irmão foi então nesse indivíduo que é adventista era um domingo à tarde sábado à tarde perdão sábado à tarde já tinha chegado da igreja aí ele bateu palma na casa desse adventista e falou precisar de um litro de mel lá para a igreja tal aí ele falou assim ah pastor fulano não posso te arrumar o mel porque eu sou adventista e eu sou vendo mel amanhã vendo mel na sexta vendo mel no no domingo mas amanhã mas hoje eu não posso vender porque hoje é sábado aí o irmão falou assim bom você poderia me dar então esse litro de mel eu deixo aqui 30 reais no seu portão e você me doa esses um ou dois litros de mel você não está cometendo pecado tá porque você quer me doar o de mel ele não e eu estou cometendo pecado se eu quero deixar 30 reais aqui na sua porteira ele não é também não é pecado negócio fechado busca lá o mel ele foi lá rapidinho buscou o mel trouxe o mel o pastor pegou o mel levou o mel para as irmãs eu pergunto para os irmãos ele fez negócio ou não fez? fez negócio mas ele achou que não tinha feito porque ele falou que tinha dado o irmão falou que tinha dado a oferta do mel para ele então ficou mel por mel e aí foi com mel por mel ou mel por 30 reais sei lá então irmãos essa hipocrisia adventista o cara chega no sábado na igreja não era para estar na igreja e acende a luz liga o ar-condicionado todo mundo trabalhando lá em furnas para ele todo mundo trabalhando passa no posto de gasolina no domingo enche o tanque aí está o pessoal trabalhando para encher o tanque dele ou pega o ônibus para ir para a igreja está fazendo motorista e está fazendo cobrador trabalhar e está escrito em êxodo 20 não trabalharás nem tu nem teu servo nem tua serva nem ninguém o adventista falou assim para mim eu não acendo fogo no sábado falei por quê? come comida fria? uso micro-ondas pois é então esses são os adventistas é a doutrina da hipocrisia da demagogia tá bom? então querido não deixe satanás tirar você da graça e da liberdade que Deus te colocou amém